A gente vai conversar agora ao vivo com a minha querida Rosana Siqueira, que vem justamente falar disso, o impacto na economia nacional, dos pequenos até médios e grandes empreendedores que ficaram aí no prejuízo nesse período que o Facebook, Instagram, até mesmo o WhatsApp ficou offline, né, Rosana? Bom dia. Bom dia, Rúdi, bom dia, ouvintes do RCN. Nós estamos realmente assim, hoje você falou que não tinha resultado ainda, o Facebook acabou de informar que o motivo dessa pane geral que atingiu ontem, esses três aplicativos mais usados aí pelo mundo praticamente, Rúdi, foi por conta de configuração dos roteadores, tá? O vice-presidente do Facebook, ele falou dessa pane geral que deixou a rede social e o WhatsApp fora do ar por horas ontem. Eles explicaram o seguinte, que o incidente afetou desde os serviços em si até as ferramentas internas utilizadas nas operações diárias da companhia. Em seguida, ele disse que as equipes de engenharia descobriram que alterações nas configurações dos roteadores que causaram aí essa pane, Rúdi, como você falou, só o WhatsApp são mais de 5 milhões de contas no Brasil, então você imagina o prejuízo dos pequenos, principalmente pessoas que trabalham com vestuário, com conveniências, as pessoas vendem de tudo hoje no WhatsApp, no Instagram, que são as plataformas que são usadas também para você apresentar os seus produtos, então o prejuízo é muito grande. Você falou aí do prejuízo para a empresa do Zuckerberg, que é muito rico, né, como a gente sabe, mas esse bug aí, ele afetou todo mundo de alguma maneira. A saída, como eu estava falando aqui agora mais cedo, foi você migrar para o Telegram ou para o Twitter, que foram as saídas das alternativas que as pessoas fizeram ontem. Por exemplo, viu, Rosana, além do Twitter, eu utilizei muito o Telegram, né, que acaba sendo uma saída e já num outro momento que o WhatsApp caiu, né, também deu esse apagão aí, o Telegram foi um dos aplicativos mais baixados. E nessa demanda da outra vez, eu já baixei, já fiz minha conta lá. O problema é que pouca gente, não vou dizer pouca gente, né, mas nem todos os meus contatos têm o Telegram, né, então acaba sendo, acaba que você fica limitado em algumas situações. Mas, infelizmente, o que eu sinto muito lá pelo Mark Zuckerberg, nem lamento, muito que já tem dinheiro pra caramba, né, eu lamento mesmo é pelos pequenos e médios empreendedores que acabam deixando de comercializar seus produtos, né, porque utiliza muito, acaba ficando muito dependente dessas redes sociais, né. Sim, por isso a importância, Rúdio, de você procurar outros aplicativos. O próprio SMS, tem uma carteira dos teus clientes com o número anotado mesmo, gente, parece uma coisa antiga, mas é uma saída, por quê? Por telefone, o SMS, muitas pessoas utilizaram também, assim como o TikTok, que é da nova geração, usa bastante, o TikTok também teve mensagens, o LinkedIn, eu vi pessoas que usaram o LinkedIn pra se comunicar também, de forma profissional, então, foram as alternativas que a gente teve ontem. E também, Rúdio, apelar pro velho, antigo telefone, né, que a gente sempre usou, a minha geração pelo menos, a gente já era bem acostumado, né, ficava horas no telefone, a gente que é da imprensa, né, fazendo matéria, inclusive. Calma aí, Rosana, só um pouquinho, só um pouquinho. Nossa, você me falou uma coisa, assim, tão louca agora. Esse aparelho, então, que tá aqui na minha mão, ele liga também? Faz ligação? Não é incrível, Rúdio? Ele liga. Você pode falar com as outras pessoas, você coloca a boca aqui, você fala, oi, olá, meu nome é fulana, viu? Aí, do outro lado, eu ouço a pessoa e ela me ouve? É, não é só pra passar o dedo, não é uma tela só, de touchscreen, você pode, você liga. Impressionante, minha querida, mas é verdade, né, a gente, e você sabe que teve até um caso de uma mulher que passou mal, ela passou mal e não foi atendida a tempo, logicamente, ela sobreveu, graças a Deus, mas ela passou mal, desmaiou, só que daí ela mandou mensagem, mandou áudio, dizendo, olha, tô passando mal, e aí o socorro não chegou a tempo, porque ela esqueceu que o telefone também faz ligação. Pois é, a gente esquece dessa funcionalidade, né, inicial, para que foi criada, né? O celular, ele é uma continuidade de tecnologia, um avanço de tecnologia que hoje a gente usa, todo mundo ou manda áudio, que é muito mais fácil, ou usa a tela, né, o touchscreen, e escreve. A gente não lembra mais de ligar, né, Rúdio? É verdade, a gente tá deixando essa função de lado. Minha querida, um forte abraço pra você, viu? Obrigado pela participação. Um abraço, até amanhã. Tamo junto.